Oi, futuros gordo! Beleza? Eu sou Beto Cafetas e esse mais um Deixa de Ser Gordo. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a dieta do chá verde. E aí, o que consiste a dieta do chá verde? A dieta do chá verde é você ter aí um cardápio aí de baixas calorias alinhado com o chá verde. Mas e aí, o que o chá verde faz? Bom, o chá verde é o mais querido aí dentro dos chás para emagrecedores, dos chás para emagrecer. Por quê? Porque ele tem uma ação termogênica bem forte, tá? O gosto não é legal, você vai demorar pra se acostumar a tomar essas xícaras de chá verde aí durante o seu dia, acrescentá-lo na rotina, mas tem uma grande ação termogênica. Vai acelerar bastante o seu metabolismo, te ajudando aí a queimar as gorduras. Ele também tem ação desintoxicante e antioxidante, o que vai te ajudar muito aí nos seus processos do organismo.